Aleluia O Senhor estendeu sua mão O Senhor estendeu sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu sua mão O Senhor estendeu sua mão para mim E me deu a vitória Aleluia Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar Ele é poderoso pra me guardar Quando os meus inimigos Se levantaram contra mim Se levantaram contra mim O Senhor estendeu sua mão O Senhor estendeu sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu sua mão 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 para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu sua mão para mim O Senhor estendeu sua mão para mim O Senhor estendeu sua mão para mim